Na pegada do Fizeiro E pra ficar com esse vaqueiro tem que vir é galopando, galopando, galopando E essa é nossa, viu? Juni nas teclas, vai! Me preparei o meu cavalo, separei a minha cela A cachaça tá na mão, hoje o vaqueiro é todo bela O faredão tá no redor que a novinha tá de olho O Fizeiro hoje é cedo com o vaqueiro estiloso Desculpa aí novinha rosa que eu tô te falando Pra ficar com esse vaqueiro E galopando, 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 galopando Pra ficar com esse vaqueiro tem que vir é galopando, galopando, galopando E pra ficar com esse váqueiro tem que vir é galopando E pra ficar com esse vaqueiro tem que vir é galopando, 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 galopando Pra ficar com esse vaqueiro tem que vir é galopando E o nome da música é Galopando, viu? Na pegada do Fizeiro Puxa a junta Na pegada do vizinho Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor Do cheiro de amor Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada E tá sentindo falta da roupa pela casa Do cheiro de amor Do cheiro de amor Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar A pegada do piseiro Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi, quem foi Daniela, Isabela, a morena, tá que tá A loirinha, a patricinha, tá doidinha pra sentar Sozinha já é problema Imagina se juntar Tsunami, terremoto O mundo vai acabar Quando ela empinam Jogando a raba sem parar Quando ela empinam Empinam, empinam, empinam A raba no chão Vixe, olha só quem chegou com as amigas Chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi, quem foi Daniela, Isabela, a morena, tá que tá A loirinha, a patricinha, tá doidinha pra sentar Sozinha já é problema Imagina se juntar Tsunami, terremoto O mundo vai acabar Quando ela empinam Jogando a raba sem parar Quando ela empinam Empinam, empinam, empinam A raba no chão Puxa Juninho É bom em maio É pra bater nos quarentão O mundo vai acabar Por favor, o mundo vai acabar Jogando a raba no chão É pra bater nos quarenta Jogando a raba no chão É pra bater nos quarenta Se a tua empresa Ele war, o mundo vai acabar Eu vou acabar A terra na raba no chão O mundo vai acabar A raba no chão É pra bater nos quarenta E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, esmanjando a tentação, desceu da sua e volve pra curtir o paredão E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, esmanjando a tentação, desceu da sua e volve pra curtir o paredão E ela bate o bumbum no paredão, bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum, descendo, subindo essa mina sensação E ela bate o bumbum no paredão, bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum, descendo, subindo essa mina ostentação Puxa, chupinho! E é pra tocar nos paredão E olha ela, olha ela Filhado e papazinho, rei, dança na favela Olha ela, estrangeando a ostentação Desceu da sua e volte pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filhado e papazinho, rei, dança na favela Olha ela, estrangeando a ostentação Desceu da sua e volte pra curtir no paredão E ela bate o bumbum no paredão E bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum Descendo, subindo essa mina a ostentação E ela bate o bumbum no paredão E bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum Descendo, subindo essa mina a sensação E que soltinho é esse, Juninho? É muito mais E é pra tocar no paredão Ela veio falar de amor Deu um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou Ela veio falar de amor Deu um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou Eu sou da putaria e é disso que elas gostam Eu sou da putaria e é disso que elas gostam Flores do Pacta Mó Pacta Vivo, eu dou é piroque Flores do Pacta Mó Flores do Pacta Mó Ela veio falar de amor Deu um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou Eu sou da putaria e é disso que elas gostam Eu sou da putaria e é disso que elas gostam Eu sou da putaria e é disso que elas gostam E flores do Pacta Mó Pacta Vivo, eu dou é piroque E flores do Pacta Mó Pacta Vivo, eu dou é virado E flores do Pacta Mó Puxa, Juninho É bom demais E é pra bater nos paredão Joga pra bater Joga pra cima 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 É final de semana, vou pra competição Selei os meus cavalos pra botar o boi no chão Já liguei pros amigos, a festa tá marcada O vaqueiro de luxo vai brilhar na vaquejada É final de semana, vou pra competição Selei os meus cavalos pra botar o boi no chão Já liguei pros amigos, a festa tá marcada O vaqueiro de luxo vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei, cheguei com paredão Em cima do rebote, meu cavalo de um milhão E hoje vai ter boi no chão O vaqueiro chegou, já pode anunciar meu nome, seu louco O vaqueiro chegou, me manda boi que o vaqueiro dá um show O vaqueiro chegou, já pode anunciar meu nome, seu louco O vaqueiro chegou, me manda boi que o vaqueiro dá um show É final de semana, vou pra competição Selei os meus cavalos pra botar o boi no chão Já liguei pros amigos, a festa tá marcada O vaqueiro de luxo vai brilhar na vaquejada É final de semana, vou pra competição Selei os meus cavalos pra botar o boi no chão Já liguei pros amigos, a festa tá marcada O vaqueiro de luxo vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei, cheguei com o paredão Em cima do rebote, meu cavalo de um milhão E hoje vai ter boi no chão O vaqueiro chegou, já pode anunciar meu nome, seu louco O vaqueiro chegou, me manda boi que o vaqueiro dá um show O vaqueiro chegou, já pode anunciar meu nome, seu louco O vaqueiro chegou, me manda boi que o vaqueiro dá um show O vaqueiro chegou, já pode anunciar meu nome, seu louco O vaqueiro chegou, já pode anunciar meu nome, seu louco O vaqueiro chegou, já pode anunciar meu nome, seu louco O vaqueiro chegou, já pode anunciar meu nome, seu louco O vaqueiro chegou, já pode anunciar meu nome, seu louco